Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre aqui o Avancard, sobre o aplicativo do Avancard, tá certo? Eu ia gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como é que vocês vão baixar o aplicativo, porém, essa moça aqui perguntou como eu faço pra baixar o aplicativo e aí eu achei estranho porque tinha várias pessoas perguntando e eu fui atrás, gente, de saber cadê o aplicativo do Avancard, gente. Então, vamos lá pro aplicativo do PlayStories pra gente ver o que tá acontecendo. Bom, gente, eu já tô aqui na parte principal do PlayStories e eu entrei aqui, eu digitei aqui Avancard que é onde... e realmente, gente, não tá aparecendo o aplicativo Avancard aqui, eu já procurei e eu não sei dizer pra vocês o que aconteceu com esse aplicativo, tá certo, gente? Eu tô procurando informações pra trazer pra vocês aqui, tá certo? Já entrei também no Instagram do Governo, ninguém fala nada, mas a gente vai tentar, gente, consultar o saldo pelo site, tá certo? Se você já conhece o site, entra por lá, tá certo? Vou colocar aqui, gente, ó. Eu tava caçando pra vocês, gente, aqui. Avancard. Primeiro site. Gente, eu creio que... Bom, gente, então vamos dar início nesse vídeo. Já quero pedir aí pra você que é novo por aqui, tá certo? Que é aqui do estado de Manaus ou que você é de algum canto do Brasil, que venha se inscrever no meu canal, tá certo? Gente, aqui eu posto várias coisas pra ajudar você, posto como você fazer pixie parcelado, como você fazer boleto parcelado, tá certo? Então, tem vários vídeos legais ensinando a fazer FGDS, essas coisas, tá certo? Então, se inscreve aí no meu canal, me dá essa ajuda aí. Bom, gente, eu já tô aqui no Google. Eu vou mostrar pra vocês o site. Vocês também conseguem fazer tudo pelo site, tá certo? Vocês vão colocar aqui no site, no campo do Google, Avancard. Olha só, gente. O primeiro site aqui é o site da Avancard. Vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês vão acessar normal, colocando CPF, senha, tá certo? Você vai clicar aqui em área do cliente. Aqui onde tá escrito cliente, você vai clicar nessa setinha pra baixo e vai colocar usuário, tá certo? Senão você não consegue entrar. E aqui no ONG você vai colocar o CPF, tá certo? Pronto, gente. Coloquei o CPF. Só que quando você coloca o CPF, automaticamente ele muda pra esse monte de número aqui. Dani, esse monte de número não é meu CPF. Não, gente. Não é. Esse monte de número aqui é o número que tá no seu cartão. É só você pegar o cartão e dar uma conferida. E você clicar em Próximo. Aí você vai ter que colocar essa senha. Se você não tem senha de acesso, vou deixar o vídeo aqui na descrição. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá certo, gente? Do vídeo de como você fazer a senha. Então, se você quer aprender a fazer a senha, não sabe como fazer, o link tá aqui na descrição. Tá certo, gente? Vou colocar a senha e já volto com vocês. Pronto, gente. Já coloquei. Pra você fazer a senha, não tem frescurite. Não precisa de caracteres especiais. Nada. É só você colocar seis dígitos e pronto. Tá certo? Clicar em Próximo. Pronto, gente. Já botei aqui. E aqui você vai colocar... Não tá aparecendo nada. Você pode colocar aqui data inicial. Deixa eu ver se aparece. 20 de abril. A 20 de abril. Clica em Buscar. Vai carregando. Deixa eu mudar aqui essa data. Vou mudar aqui pro dia 1º de... É, entendeu? Não tá aparecendo nada. Deixa eu virar aqui essa... Pra ver se assim aparece. Gente, ainda não tá aparecendo aqui. Mas normalmente aparece aqui. Tá certo, gente? Tô clicando em Buscar. As vezes o site dá esse bug que não aparece valor aqui, tá? Devido ao espaçamento que tem por aqui. Vou tentar ver se eu consigo fazer aparecer e eu mostro pra vocês. Bom, gente. Bom, gente. Não tá aparecendo...